Olá você seja muito bem-vindo eu sou Rodrigo Chiosina e esse vídeo aqui é rapidinho só para te avisar que no próximo domingo agora dia 7 de março às 19h30 eu vou postar um vídeo aqui no canal do YouTube explicando detalhadamente todo o conteúdo programático do treinamento de alimentação de caldeiras especificamente sobre transportador helicoidal e também nesse vídeo eu vou explicar como vai funcionar os descontos e também vou estar liberando o link para a compra do treinamento com descontos exclusivos aqui embaixo na descrição do vídeo eu tô deixando um link do grupo no WhatsApp que eu montei exclusivamente para quem quiser tirar alguma dúvida sobre o treinamento então é isso aí espero você lá no grupo do WhatsApp ou domingo às 19h30 aqui no meu canal do YouTube muito obrigado pela sua atenção e até a próxima E aí 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 E aí